Silabel, que bom que você veio morar comigo. Guri! Rapaz, como tu espichaste! Da última vez que te vi, tu era um piá. Ih, essa mala pesada aqui é tudo livro mesmo? Eu vim fazer meu doutorado aqui no Rio, né, Tom? Doutorado é pra ser doutora. Doutora em História Brasileira. Mas ó, ó, adivinha pra quem a avó mandou essa cuca de banana? Cuca de banana, ai como eu amo isso. Eu vou levar pro meu piquenique. Mas peraí, eu acabei de chegar, onde é que tu vais? Ah, eu vou lá no pátio com os meus amigos. Você não quer ir lá conhecer a galera? Não, mas é que eu tenho ainda que desfazer as malas, guardar os livros. E aí também vou aproveitar pra estudar um pouquinho. Mas ó, não vai faltar oportunidade de conhecer a gurizada, tá? Tá bom, prima. Você não mudou nada, né? Continua só pensando em estudo, estudo, estudo. Bom, tô indo lá. Guarda um pedaço pra mim, hein? Acho que não, hein? Trazer a nossa amiga de volta, por favor. Sem problemas. Geraldo, pelo amor de Deus, traz a Mila de volta. Escablecha, escabrucha. Traga a Mila antes que fique dentuça. Mila! Ai, ai. Ai, até que enfim eu tava num lugar escuro, sem oxigênio. Ai, nunca mais entro em baú nenhum. Eu também. Pelo amor de Deus. Sevilino, me tira daqui. Mas o que você tava fez, dona Leocádia? Eu fui colar a maçaneta e fiquei grudada. Deixa que eu vou tirar ela da frente rapidinho. Escabum, escableça. Que essa maluca desapareça. Cadê a dona Leocádia? Amanhã eu faço ela voltar. Por enquanto é bom ela dar um sossego pra tudo. Valeu, hein, padrinho. Ela bem que mereceu. Essa daí, ó, só desaparecendo pra deixar a gente em paz. Eu devo estar sonhando, que paz. Me tira daqui, bicho! Teve que... Me tira... Me tira... Me tira... Me tira... Me tira... Tchau.